Raijuts 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 operator O amigo que tenho 10 g Contro os segredos quando não estamos cientes Descontem instrumentos Algo dos meus sentimentos No coração guardo momentos Amigos viram parentes Conto-vos pelos dedos Poucos mas suficientes Loucos mas contentes É diferente quando sentes É intenso e fica sempre Estou a viver intensamente Mais um brinde Eu estou vivo, ativo a viver o presente Não quer saber do passado Do futuro, não quer saber Pensa muito aqui, não cabe Estou a deixar acontecer Eu também já fui saudade Mas tive que crescer Aprendi a não ligar Ao que os outros vão dizer Mais um palco para pisar Se correr bem está zero a zero É importante não deixar o foco E cagar no qualquer Essas bitches vão tentar Desviar muito ler Até damas dos meus tropas É errado, não me espero Qual é a sensação de estar No recinto do meu subeste Sem ninguém? Muito estranho É uma sensação estranha Chegar aqui e ver só a entrada Falta o resto Faltam os palcos As pessoas A música É muito estranho Mas já sabe bem Voltar aqui Já estive aqui A atuar duas vezes E Já estive duas vezes Como campista O que sabe bem Voltar aqui Vivi bons momentos aqui E sabe bem voltar Este ano foi diferente Fizeste um concerto sem público Qual é a sensação? A sensação é nova Porque eu nunca tinha feito isto Fiz algo semelhante Mas não neste formato assim Exatamente E foi ao mesmo tempo Matar saudades E ganhar saudades Não deixo mais Sou etéreo Não peço mais do que o mistério Trope eu vim derido Nem me vem com périmos Calcei meus derichos Subi com mérito Muito fome da Mary Boo Conjunto com Zen e Blue Fica com o crédito Que eu sou que é por minha cota à vontade dine Dois Merda Música Obrigado.